Os nossos corpos se completam mesmo estando longe Em pensamento eu vou te buscar Na calafrio um arrepio ao lembrar seu cheiro Pela porta do quarto entrar Sinto um silêncio e um vazio bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Eu não vou mais chorar Eu sei você quer me amar Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Sinto um silêncio e um vazio Bate o desespero Não vejo a hora de você voltar E no espelho ainda tem escrito em vermelho Dentro de um coração tô indo embora Pra nunca mais voltar Foi tão Tão difícil suportar A dor de ouvir o seu adeus A dor de ouvir o seu adeus Seu adeus Eu vou deixar o tempo te mostrar Que o seu amor sou eu Sou eu Sou eu Obrigado Obrigado